Em Malhação Vidas Brasileiras, Amanda desabafa sobre possível gravidez e é consolada pelas amigas. Próximos capítulos à sua radionovela. Sejam muito bem-vindos. Amanda está bastante pensativa desde que notou que sua menstruação está atrasada. Além da preocupação com uma possível gravidez, a menina ficou tensa principalmente ao pensar sobre a sua condição. A aluna e namorada de Cavaco tem ela, esclerose lateral amiotrófica, e não sabe como será sua vida daqui para frente, já que ela tem enfrentado cada vez mais limitações quanto ao seu corpo. Disposta a desvendar isso, a menina resolve fazer um teste de gravidez. Verena e Talícia, que estão acompanhando de perto essa angústia, ficam ansiosas com o resultado. Amanda está esperando a gente na cantina. Deve ter feito o exame de gravidez. Finalmente, né, diz Talícia. As meninas vão até lá, mas encontram a amiga cabisbaixa. E aí, Amanda, qual foi o resultado do exame? Pergunta Verena. Não sei, ainda não fiz. Responde a menina, que logo começa a chorar. As amigas consolam a Amanda e tentam entender por que ela está tão nervosa. Ô Amanda, por que você está com tanto medo? E a adolescente abre o coração. Tenho medo porque eu tô fraca. Uma pessoa com a minha doença, no estágio que eu tô, pode não conseguir ter força física para manter a gravidez. Aí vai ser o cavaco que vai ter que decidir se ele vai querer viver mais algum tempo comigo ou ter nosso filho. Para mais detalhes da sua novela favorita, basta se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho, assim você recebe notificação de vídeo novo aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!